Vamos com mais informações ao vivo porque acontece também até amanhã o 28º encontro da Festa da Cultura Açoriana, o Açor, lá no sul do estado, evento que tem muitas atrações. E a Beatriz Formans, que já está aqui com a gente, é direto de Sombrio, para contar um pouquinho do que ela já viu, do que vai acontecer ainda nesse grande evento. Beatriz, uma ótima tarde, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, a festa está linda e segue até amanhã, como você bem disse, né? A partir do meio-dia, já começou aqui algumas apresentações ali atrás no palco sobre a cultura açoriana. É claro, muito interessante, muito lindo aqui ao lado também vários estandes com exposições de trabalhos que foram desenvolvidos com as crianças e adolescentes aqui do município. O município de Sombrio, ao longo do ano, tudo sobre a cultura açoriana. Esses trabalhos, então, agora estão sendo mostrados para a sociedade, para a comunidade, para todos que podem aí contribuir e passar aqui, né? Por esse festival, esse festival que é itinerante. No ano passado, ele aconteceu de forma híbrida, ainda por conta da pandemia, em Bombinhas. E hoje, então, de forma presencial, totalmente presencial. A primeira edição aí na volta pós-pandêmica com os eventos 28ª Açor. E a gente está aqui com o Francisco Pereira, que é coordenador do NEO, o Núcleo de Estudos Açorianos. E vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância, né, Francisco, da realização desse evento. Primeiro, boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Queria te pedir para, de forma breve, nos contar um pouquinho sobre a importância de um evento como esse aqui na cidade de Sombrio. Então, boa tarde. O evento, ele é importante porque nós identificamos, reconhecemos e divulgamos os aspectos culturais da herança cultural açoriana que temos aqui em Santa Catarina, em toda essa nossa faixa litorânea. Então, as pessoas se sentem pertencentes a esse movimento, a essa manifestação cultural, essa forma de ser, não é? De fazer e de viver, de produzir seus alimentos, suas coisas, não é? Então, as pessoas se identificam também com outras culturas e também com a cultura de base açoriana, que é o que nós temos aqui no nosso litoral. Francisco, muito obrigada pela participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho mais, né, e quem estiver curioso, para conferir todas as atrações que no palco seguem hoje até às 11 horas da noite e podem participar aqui. O evento acontece aqui no Centro Multiuso Deu de Garcia, que fica no bairro Parque das Avenidas. A gente tem programação até hoje, amanhã o dia inteiro acontece muita programação aqui no 28º Açor. Volto com vocês, Anoto. Ô, Beatriz, o que que tu recomenda na culinária? O que que tem aí, querida? Tem camarãozinho, tem ostrinha, peixinho? O que que tu tá vendo? O povo tá se alimentando aí? Tem muita opção! Então, eu e o Léo aqui, cinegrafista, a gente já tá só de olho no camarãozinho, no que que a gente vai almoçar aqui depois desse Vivo, Anoto. Então, fique à vontade para o seu almoço, aproveite a festa também. Muito obrigado, Beatriz Formansky, com as informações ao vivo do Açor, a festa da cultura açoriana lá em Sombrio.